O governador quando vem, sendo o Tarcísio de Freitas ou outro ocupante do cargo, a gente sabe tudo o que envolve uma visita desse porte. Muita política, muitos prefeitos, bem dizer da nossa região, nenhum faltou, e muitos pleitos apresentados porque secretários fazem parte das comitivas. Tá bom. Os assuntos que nos interessam, todos eles nós tratamos no começo do Balanço Geral, ao vivo, Alexandre Colim com o Fabinho Fidêncio lá, nós pegamos pro rabo a tal da entrevista coletiva de Tarcísio Gomes de Freitas. Falou da segurança nas escolas, falou de toda essa sensação aí hoje, desse 20 de abril, falou também sobre investimentos na ferrovia, falou de Mairim, que na região de Sorocaba, a começar a pular e quem sabe desembocar pra cá também esses investimentos. Falou dos radares do Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp de Bauru, com radar também de Presidente Prudente. E falou do que mais será? Falou mais, nada escapa de Alexandre Colim e Fabinho Fidêncio nunca. Acompanhado do presidente da Bracel, o governador Tarcísio de Freitas apertou o botão vermelho. Imediatamente, um guindaste movimentou uma das vigas de concreto no canteiro de obras. Foi o início simbólico das obras civis de uma nova fábrica. A nova indústria fica ao lado da primeira planta da Bracel, já operando em capacidade máxima no Distrito Industrial de Nessais Paulista. São 90 mil metros quadrados que serão equipados com tecnologia de última geração. O início da operação está previsto para o ano que vem. Por hora, investimento de dois bilhões e meio de reais na construção da fábrica. Outros dois bilhões e meio serão investidos na produção de clorato de sódio e peroxido de hidrogênio, componentes químicos utilizados no processo produtivo da celulose. Falando em celulose, uma tubulação de um quilômetro vai levar a matéria-prima até a nova indústria. Aqui será fabricado o papel tixu, que vai se transformar em papel higiênico e toalha de papel. A estimativa é de produzir 240 mil toneladas por ano. Só na fase de construção serão 2 mil empregos gerados. Eu acho que o investimento está vindo para o estado de São Paulo, que a gente está conseguindo passar essa mensagem de segurança jurídica para os investidores. E a gente está mostrando que nós vamos atuar na questão da oferta de energia, na questão do crédito, na questão do tributo, na questão da capacitação profissional, do desenvolvimento da infraestrutura, da digitalização, da remoção de burocracias. E isso está fazendo com que quase todo dia a gente anuncie um investimento novo. Aqui, por exemplo, um investimento importante, 5 bilhões de reais. A gente vem falando com a empresa já há algum tempo, inclusive, da possibilidade de trocar esse investimento por crédito tributário, ou seja, como é uma empresa exportadora, ela é acumuladora de crédito CMS, a gente vai abrindo mão desses créditos, vai trocando esses créditos pelo desenvolvimento do investimento, pelo CAPEX. Então, essa troca de CAPEX por investimento vai ser cada vez mais constante no estado de São Paulo. E isso traz, obviamente, um estímulo grande para empresas fazerem esse investimento aqui. Para a cidade de Lençóis Paulista, motivo de comemoração, diz o prefeito Anderson Prado de Lima. Em quatro anos, serão 20 bilhões de reais investidos pela Bracel. Quando se fala de geração de emprego e geração de renda, nós precisamos ser gratos enquanto município, haja vista que o grupo que comanda Bracel escolheu mais uma vez Lençóis Paulista dentre mais de 5 mil municípios no Brasil, mais de 600 municípios paulistas. Então, é importante que esse fomento, para além de Lençóis, também fomente a economia da nossa região e do nosso estado. Durante a entrevista coletiva, Tarcísio de Freitas falou sobre outros temas importantes. A segurança nas escolas, depois da onda de ameaças, foi reforçada. Exigência do governador. De fato, nós montamos uma grande operação nesses últimos dias. A nossa delegacia de crimes cibernéticos monitorou todas as redes sociais. A gente conseguiu fazer um grande trabalho. Nós tivemos aí mais de 30 prisões ou apreensões de menores que divulgavam mensagem de ódio nas redes sociais. Tiramos esse pessoal de circulação. Essas mensagens foram apagadas. A gente hoje, o refetivo policial total na rua, força máxima, com todas as unidades, não só a ronda escolar, mas também os BAEPs, a rota, o choque. Está todo mundo na rua. O comandante-geral da PM está na rua justamente para proporcionar essa segurança. Uma mobilização que está envolvendo todo o estado de São Paulo, toda a força policial do nosso estado. E o dia 20 está aí, está transcorrendo, tranquilo, sem nenhuma alteração. E vai ser assim que nós vamos garantir a segurança. O governador voltou a afirmar que vai substituir os radares do IPMET-UNESP, em Bauru e em Presidente Prudente. Uma reportagem da Record TV Paulista mostrou que os equipamentos podem parar a qualquer momento, porque já tem mais de 40 anos de uso. Portanto, as leituras não teriam a mesma precisão. Tarcísio de Freitas assumiu um compromisso. Até o próximo verão, os radares serão substituídos. O investimento deve ultrapassar a casa dos 50 milhões de reais. A gente vai estar com o nosso chefe da Defesa Civil na Alemanha e o objetivo é justamente visitar a fábrica de radares. A gente está buscando os melhores equipamentos, vamos trazer equipamentos de ponta para substituir esses radares que já estão antigos, que estão obsoletos. A gente precisa ter mais radares no Planalto e mais radares no litoral. O prazo, governador, ainda está em estudo? A ideia é que, para o verão do ano que vem, a gente já tenha esses radares totalmente instalados e operando. A gente também vai aumentar a nossa área, nosso centro de monitoramento da Defesa Civil em São Paulo. Nós vamos contratar mais meteorologistas. Existe uma questão que é o prazo de fornecimento. Então, você faz uma encomenda agora. Muitas vezes são vários meses até você receber o equipamento. A gente está procurando aqueles equipamentos que também vão proporcionar o menor prazo de atendimento. Mas a nossa equipe está lá. Eu tenho uma equipe hoje indo para a Alemanha justamente para verificar essa questão dos radares. A gente quer fazer a aquisição e a troca de maneira que no verão do ano que vem a gente esteja muito melhor equipado, com previsões que vão ter muito mais acurácia e a gente vai somar essa acurácia ao sistema de alarme. Tanto o sistema de alerta com sirenes, quanto o Cell Broadcasting, que para mim vai ser a grande novidade do verão do ano que vem. É um alerta via celular que vai ser muito mais efetivo e que vai com certeza fazer a diferença.